Why don't you shut up and let me walk Get worse than all you talk Qualquer coisa não é puxa, né, meu? O maior que eu mostro não atrapalha, né, cara? Esse foral, ele deu uma escala braba, né? É aquilo É um? É, granada É dois, cara Eu sei que... Olha o Tutti em frente ali, vai Porra, cheguei tomando Tá com a... Vai dar res, vai dar res, res sendo bom Loguei Puxa res aí, ô engenheiro Vai correr dois, vai correr dois, vai correr dois Puxa res aí, ô, predominante Rodada bem-sucedida Equipe inimigo eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Quando um deles caiu, caiu, mandou o X5, caiu Tá foda Calme ele Também um for hit, hein Também um for hit Também um for hit Dois, hein? É, aqui dá um, hein, aqui dá um Tô ligado, não tô matando Sim, sim Lançando, granada Domei Tem dois mais que no bomba, ó, o Boris Cusão Trabalho rei, hein, rap Tá bom, isso aqui, meu cara Sabe o que, Dinildo? Me respeita, porra Ah, véi, caralho, mano Vou botar o santo Esqueita, vou botar dinheiro Morrer na moral É kick do clã, hein Morrer é kick do clã, hein Ó, faloto Fábio, desce daí Desce daí O que, dois? Dá a bomba aqui Tá aí Granada Percebamos a rodada Ó, filha Tá bom, põe no pé, porra Dá um pé aqui Início da rodada Caralho, que merda, hein Aí, é que falou É o, é o Eu deixo o hit do cara E não vi ainda Peguei um lá em trás Boa Bomba dropou aqui, ó Bomba dropou aqui, ó Rodada bem procedida Equipe Liga eliminada Vocês tão ligados que eu entrei pro clã competitivo, né É mole, né Início da rodada Pézinho Pézinho, ninguém vai, né Rola a ancha Calma, calma Calma, rola Mocote na dor Vem aqui, chato Ah, me fio, droga Bomba plantada Pura aí, porra Tem um médico aí, mano Tem um médico aí Pura aí, pula, pula Ah Ô, mano Eu tenho uma oficina É foda O que ia viver pelos Tá살 Peguei, pegam a mão Pegam a mão, mano Aí eu peices Com licação Boa Ele é primário Seguindo Não tem um chuto Já era. É, segurou o soque. Morra! Segurou na língua. Mas ele segurou muito bem. Porra da morte, o bag está tancando a impressão minha. Início da rodada. Acho que é doido. É uma. Tem? Tem uma. Tem mais um. Caraca. Troca com ele. Troca com ele. Tem barro sai em você. Em cima da gente. Ah, velho. A gente manda a ligação. 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 Bomba plantada. Quase morri. Puxa. 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 Boa. Ei, ai, ai. Quer seleção? Proplay? Nunca errei uma bala. Nunca errei uma bala. O inferno. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. querida vai essa porra vai que ele deu vai ele deu essa lida pra plantar vou plantar pra lida peguei E a água? Nossa, não fez gás até agora, meu Deus. Bomba plantada. Quase tem. Quase tem naipa dele. Tô marcando o corpo na ligação. Equipe inimiga e eliminação. Caralho, mano. Eu vivo na mão. Planta a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. O cara não sabe o que é de porta ou de porta. Ele tem nada. Os motos que é, ele pode entrar e plantar. Tem em cima, não planta. Bomba plantada. Tem em cima, mano. Não é com mais, meu caralho. Moca a bomba mesmo pra mim. Moca a cara do Brasil aqui, mano. Eu não ia gravar. Ei, Brasil. Daí eu ganho. Ah, não, cara. Dois bombas, dois bombas. Pô, meu Deus. É, é, quem é que desmatou o Brasil ali, tá? Pô, início da rodada. Bomba de queridas. Olha só tem azul hã. Tem um Brasil não hã. Ô mano, eu tô com o tempo hoje, tá vendo aí? Ele chegou a volta aí. Aí ele pingou. oi 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 o O que é do que é essa bala? Respeita um pro que aí, pô. Início da rodada. Bomba adquirida. Porra, que ele me dá uma calma. Pô, eu já tô com a cara que meu também. Merit, merit, merit. Merit, merit. Pronto, já. Falou, cara. Falou, só acertei um tiro. Vem me restar o dinheiro. Tô cozinho. Não tá, hein? Certeza que vai ter corte até o dinheiro. Ah, peraí, que merda, mano. Tô demorando pra fazer. Que diabos? Vamos bater no parque, vai. Tá em cima, ele tá em cima. Acorda. Trabalha o rei. Pega a bomba aí e tenta plantar. É longe daqui da onde eu tô. Se ele vai aparecer, eu vou matar. Bomba plantada. Ele desceu. Rodada bem linda. Boa, Tui. Descendo o lugar de instalação da bomba. Início da rodada. Vai até ganhar um balão por isso. Vai até ganhar um balão por isso. Desce o marco pra aqui de novo. O cima tem. O cima da bomba. Tá demorando pra aí. O cima da bomba foi pra lá. É, um buradão. Boa, Tui. Morreu não. A bala tá sendo cumprindo agora. Ai caralha. A bala tá sendo o KR. Tá mó, tia que controla. Tá dando médio. Tá então? Tá ali. Tá vendo? Tô bom? Tô bom? O que é isso? Oh, o cara... Ih, pá, vai ser um lugar de instalação da ponta. É, mano, toda vez, toda vez. Ah, o tiro quer falar que o cara tá dentro, mas... Ah, eu só falei agora. Ah, foi. Foi. Eu tô falando tudo certo, né? Primeira vez que eu falei. O cara não vai dois não, né, mano? Com quatro, mas... O cara não tá pensando em três, não, mano. Ah, vou tirar a Sniper também. Não sei, não sei, não sei, mano. Como é que suporta? Como é que suporta? Como é que suporta? Olha, suzão, meu. Não acertou, mano. De novo. Olha, vamo matar, vamo matar, vamo matar, vamo matar. Tá com a arma equipada de suzinha, gente? Eu não sei, mano. Tá com a arma equipada de suzinha, gente? Eu não sei, mano. Tá com a arma equipada de suzinha. kkkkkkk Qual arma vai chegar, gente? Ai, fode. Deixa eu mostrar pra ele mesmo. Caraca, tá pouco o doce. Tá menos de 90. Nossa, ele tá menor. Estou com o doce. Nossa, eu perguntei aqui. Uma criança vai dar ressalto, vai sair. Vai sair tudo. oi 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 M17A, só segura. Início da rodada. Nossa, tem co aqui, tem co aqui. Nossa, mas tá virando bomba. Tá virando bomba. O gê tá com um sniper, cara, sério. Eu falei pra você? Tá virando bomba. Vou agarrar o colete. Olha o colete aqui, velho. O povo tá aqui. Só segura, filho. Tem um corpo aqui. Eu deixo o corpo e vou pra aí, ou... Guardo o corpo? Azul. Pô, acabou a mão. Tem que ir comigo. Tem que ir comigo. Tá bom, porra. Vai, Eduardo. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Ba. Descendo os locais de inflamação da bomba. Olha aqui, ó. Início da rodada. Manda aí, mano. Parar, eu pego a bomba. Baixão, hein. É, tu me desculpou? Não sei. Olha o baninho, cara. Valeu, velho. Cara, eu não falava, mano. Eu tava falando que fugiu. Não pega aí. É, tu me desculpa. É, tu me desculpa. É, tu me desculpa. É, tu me desculpa. Vai, filho. Não bota a cara, vem trocar. Vai trocar ou arrumar. Ele vai desculpa. Só um atanhão, amigo. Todo. Vocês vão virar, tá? Boa, velho. Tava aí, hein. Bomba plantada. Ah, não. Eu peguei em cima, meu cabelo. Quatro e média. Quatro e média. Viz quatro e um. Ué, quatro, ó. Vem em frente. Olá, velho. Ha, 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 ha. Barata. Bomba desarmada com sucesso. Tem tempo na rodada. Lançando, grana. Solte forte, conhece. Fala a verdade que tu jogou ele. Estou estacionado. Oh, planta pra liga. Oh, bem. Planta pra liga. Oh, bem. Oh, bem. Planta pra liga. Planta pra liga. Planta pra liga, oh. Vamos bater no março Nossa, estão dois estudos meados São dois Atrás da dois Vamos resgatar essa bomba Vamos bater no março 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 Olha mano, o cara estava na 1 ainda Caraca, que letra Ele tem mano O cara estava na 1 ainda Marca na 1, tá ligado? Todo mundo no time dele morre Ele tem mano Na 2 ainda estourava a 1 Inicio da rodada Bomba de querida E aí Pode entrar mano Pode não, pode não, pode não Nada Valeu ainda Valeu ainda Fica médio Agora Nossa Vamos bater no março Vamos bater no março Vamos bater no março Vamos bater no março Nossa, doido em cima velho Valeu Prepare a bomba no local de instalação dos enemíos Vamos bater no freite médio Inicio da rodada Bomba adquirida O bom vai ter médicos. Olha, tá aí. Ui, por essa ele não esperava. Tem dois. Tem mais um. Pegado, pegado. O engenheiro tá entrando da base, tá? Basta aí. Get to play. Ah, GG, mano. GG. Pergunta o mapa. Pergunta o mapa. Ah, mulher. Olha esse negão gostoso na frente, ó. Ola, la, ó. Opa.